Este vídeo é um oferecimento PlayX Games O que eu tenho e o que o pessoal comprou desde o lançamento Primeiro, o novo modelo vai ter um número de série que vai mudar um pouco Ele vai se chamar de C.U.H. 12.000 Por enquanto, este modelo já está vindo no Japão E vai chegar na Europa no dia 15 E eu acredito que lá para o dia 20, 25 Ele já chegue para o resto do mundo Antes de começar a falar sobre as mudanças internas Eu quero falar sobre a mudança externa, que é o visual Não vai ter mudança visual, tá? A única diferença, na verdade, visualmente É que aquela tampinha ali do HD Que ela brilha nos Playstation 4 dos modelos anteriores Nesse modelo, ela vai ser fosca Assim como todo o console Então, não vai ter mais aquela tampa Que fica brilhando e que arranha pra caramba Então, se você tem o Playstation 4 Você sabe que aquilo arranha demais E agora, nesse novo modelo, ela vai vir toda fosca Vai ficar igual agora ao Playstation 3 Slim, beleza? Não vai ter mais brilho nenhum Agora para a mudança interna, galera O pessoal já conseguiu ver aí, pelo modelo novo Que a placa-mãe do console já está um pouco menor Para economizar espaço dentro do console, beleza? E, consequentemente, os módulos de memória GDDR5 Passaram de 16 módulos para 8 de memória, tá? Está reduzindo o espaço aí que ocupa dentro do console E não só isso, tá? Essa redução aí de espaço Tanto da placa-mãe quanto dos módulos de memória Acaba reduzindo o uso de energia Ou seja, o novo modelo do Playstation 4 Ele precisa muito menos de energia Para poder funcionar, tá? Porque muita gente, desde o lançamento do Playstation 4 Reclamava que ele usava muita energia sem necessidade E agora a Sony conseguiu resolver esse problema, né? Ela reduziu a placa-mãe Reduziu também os módulos de memória E com isso, o console consome menos energia E ainda assim, com a mesma estabilidade Rodando da mesma maneira que a gente já conhece, beleza? O processador continua o mesmo A única diferença que teve no processador realmente Foi no design dele Ele mudou um pouco ali o design Mas de performance continua a mesma coisa, tá? Outra coisa que mudou também foi o leitor de Blu-ray E o controlador de HDMI Tá, galera? E agora, por o console não usar mais tanta energia A fonte acabou diminuindo, tá? Ela ficou um pouco mais leve E tem menos potência Já que o console não exige mais tanta energia, né? Então, vamos dizer ali que o console antes exigia 200 watts Para funcionar Agora ele exige uns 110, 130, 140 ali agora E não precisava ter uma fonte De uma mesma potência que antes, né? Então, eles diminuíram a fonte E ela tem um pouco menos de potência O que acaba suprindo a nova necessidade de energia do console, né? E, no geral ali, do uso de energia Ele consome 8% menos Do que o console da versão atual Que a gente tem na nossa casa, né? Que já foi lançado desde o começo da geração, beleza? Então, o PlayStation 4 aí Que acaba utilizando menos energia Eu achei isso muito bacana Muita gente tava reclamando do consumo de energia do PlayStation 4, né? Que é, inclusive, maior do que o Xbox One E agora parece que a Sony conseguiu reduzir um pouco mais, né? Esse é só o primeiro modelo depois da versão original Diremos assim, né? Quem sabe mais pra frente Quando vier sair o modelo Slim Talvez a Sony consiga até reduzir mais esse consumo de energia, né? E pra finalizar, galera A gente teve também uma melhoria no ruído aí do ventilador, né? Da ventoinha Principalmente quando você tá jogando Quando ele aumenta a velocidade ali Ele tá fazendo muito menos barulho, né? Até porque o espaço das peças tá um pouco menor Então o vento acaba passando um pouco mais fluido E acaba não fazendo barulho Então, no geral, o console agora tá um pouco mais silencioso, beleza? Então, galera, basicamente é isso Tá, esse modelo também vai vir com 1TB de HD, beleza? Então vai ser muito foda, né? O Xbox... A Microsoft acabou colocando isso no Xbox One Os modelos normais agora vão vir com 1TB E a Sony, obviamente, correu atrás E colocou agora no PlayStation 4, né? Porque realmente, 500GB de HD, cara Não dá, não dá mesmo A gente que comprou antes fica sofrendo, né? A gente fica só com 500 E é obrigado aí a comprar por fora Mas se você for comprar o PlayStation 4 Nesse novo modelo Ou você já vai vir aí com 1TB de HD, beleza? Como eu falei, ele só chega na Europa no dia 15 Então acredito que lá pro final do mês Ou até mesmo na Gamescom A gente tem uma data oficial De quando ele vai chegar pro resto do mundo, beleza? Não sabe também quando é que ele vai chegar aqui no Brasil Mas qualquer notícia que venha a sair Eu trago pra vocês aqui com certeza, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou Dessas mudanças desse novo modelo do PlayStation 4 E se você não tem o PlayStation 4 Você vai esperar aí Essa nova versão pra comprar, beleza? É isso, fiquem com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui!